Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo de recebidos e é mais um desses recebidos que não é pra mim, é pra vocês e vocês vão amar, eu amei, inclusive uma já é minha com certeza, tá? Pra quem me acompanha já sabe que a mania de personalizar é parceira aqui do canal, eles que fizeram o meu cartão de visita, a caneca com o meu logo, etiquetas da minha marca, eles fazem de tudo, almofadas personalizadas, tá? Então, eles tem, nossa, inúmeras coisas aí pra vocês fazerem personalizado com o seu nome, com a sua marca, se você não tem, você quer dar agora presente dia dos pais, faz uma camiseta, eles trabalham com muita coisa legal. O mais bacana deles é o preço, você compra aí, é sério, as camisetas que eles vendem, tudo, gente, é muito barato e a qualidade é top, vocês vão ver essa necessaire aqui que eu vou mostrar pra vocês, já falei o que que é, né? Mas eles me enviaram, então, necessaire personalizada e custa só R$4,90, se eu não me engano, R$4,50. Meninas, olha o preço, personalizada, você não compra nem normal aí, sem ser personalizada, você não compra por esse preço, em lojinha de R$1,99, você não compra por esse preço, muito barato, vocês vão ver a qualidade. Então, eles trabalham com vários tipos, eles fazem cartão de visita, o que vocês imaginarem eles fazem? Pode ter certeza. Eles ficam no Rio de Janeiro, mas chega super rápido, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês entrarem em contato com eles. No Facebook deles, tem tudo que eles fazem, sabe? Tem a arte, eles postam lá, se você tem dúvida, entre em contato com eles pelo WhatsApp, que eles mandam o preço certinho. Se você não sabe fazer arte, conversa com eles, que eles fazem pra vocês, dá um jeitinho lá. Então, é muito bacana, porque a qualidade é top, atendimento top, chega super rápido, super bem embalado. E agora, eu vou mostrar pra vocês, então, o que eles me enviaram, tá? Como eu disse, chegou super rápido e veio super bem embaladinho. Olha o capricho. Eles me enviaram, então, as necessaires. Cada necessaire vem dentro desse saquinho aqui, olha, de organza. Olha que coisa mais fofa. Eles me enviaram seis necessaires. Vou abrir aqui com vocês, lógico que eu já abri, né? Olha que coisa mais fofa. Olha o tamanho dela, é um tamanho ótimo pra colocar na bolsa. Olha aqui, olha. Ela é muito fofa. Então, tem aí o logo dos dois lados, tá vendo? Olha, tem aqui e deixa o outro lado. Aqui vem a etiquetinha deles. Eles fazem esse tipo de etiqueta, se você quiser. Ela é com zíper, super bem acabadinha. O que falar dessa necessaire personalizada, né? Coisa mais fofa do mundo. É muito capricho. Então, eles me enviaram, olha, seis. Eu não sei se o tamanho é padrão, mas conversa com eles se você tiver alguma dúvida. Se você quiser outros tamanhos, dá uma conversadinha lá com eles. Fala o tamanho, passa certinho. Olha que coisa mais linda. Então, como eu disse, eles me enviaram seis, tá? Olha, meu Deus, eu amei. Lógico que uma vai ficar pra mim, né? Não tem como, meninas. Eu preciso de uma dessa, né? Pra colocar na minha bolsa. Olha, gente, apaixonada pela minha necessaire personalizada aqui do canal. E por que que eles me enviaram? Pra quem me acompanha, já sabe que no dia 4 de agosto, a partir das 16h30, eu vou estar lá na Mega Artesanal, num encontrinho com mais sete blogueiros no estande da Burda, da revista Burda. Vão ter muitos sorteios, tá? Inclusive, já tenho dois kits separados pra sortear lá pra vocês. Todas elas vão levar kits pra sortear. Vai ter sorteio da revista Burda também, assinatura, revista, caneca, muita coisa. E vai estar super bacana, porque a gente vai bater um papo, vamos tirar foto, a gente vai se conhecer. Então, vale super a pena você dar uma passadinha lá na Mega Artesanal no dia 4 de agosto, tá? Então, como que você vai fazer pra ganhar essa necessaire? É muito simples. É só você ir lá no dia, às 4h30 da tarde, no estande da Burda. A gente vai dar um número pra você. E a gente vai fazer um sorteio. Quem tirar o número vai levar essas necessaires pra casa, tá? É uma por pessoa, então vão ser vários sorteios que vai ter lá. Eu vou esperar vocês lá, ansiosa, pra gente tirar muitas fotinhos, tá bom? E não fiquem tristes, meninas, porque eu estou fazendo alguns sorteios, né? Só na Mega. Tem bastante gente falando, ai, mas eu não vou. Pode deixar que em breve eu vou fazer um sorteio aqui no canal pra vocês. Inclusive, eu vou até deixar uma necessaire separada pra colocar no kit pra vocês, tá certo? Então, não fiquem tristes. Se você for de longe e não tiver como você ir, eu vou fazer um sorteio aqui no canal mesmo pra vocês. Vou fazer o mesmo esquema, tá bom? Que eu estou fazendo lá, vou fazer um kit bem bacana. E vou deixar até uma necessaire separada pra colocar nesse kit pra vocês. Pessoal, se vocês quiserem fazer a necessaire de vocês, vale super a pena. Vocês colocam aí o logo. Até pra quem festa, se você quiser dar de brinde, olha que... Brinde não, né? De lembrancinha, olha que lembrancinha bacana. Então, vale super a pena, tá? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Eu amei esse recebidos. Já vou colocar na minha bolsa, minha, né? Colocar minhas maquiagens e colocar aí. É um tamanho ideal pra bolsa. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a mania de personalizar, pode me deixar aqui embaixo ou pode me ver por e-mail. Vou mostrar pra vocês a etiqueta, pra quem não viu, a etiqueta que eles fizeram pra mim. Olha as etiquetas em setim que eles fizeram pra mim. É muito fofa. Vem um rolo, eu nem sei quantas etiquetas tem aqui, mas tem muita etiqueta. Eu já usei várias. E olha que gracinha. Então, dá pra você fazer várias coisas personalizadas aí. O que você imaginar, eles fazem. E o preço deles é maravilhoso. Eu tô falando, meninas. Entrem lá que vocês vão ver que eu não tô exagerando. O preço deles é top. Não tem concorrente aí com o preço que eles vendem. E a qualidade. Aqui vocês conseguem ver bem a qualidade, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Como eu disse, eu amei, tá? E eu espero vocês, então, lá na Mega pra ver quem vai ser as sortudas aí que vão levar as necessárias aqui do Alfinetadas da Moda.